Filho, eu tô indo pra consulta, daqui a pouco tô de volta Nossa, que dia calorento O que é que eu faço pra me refrescar? Já sei! Encontrei uma piscina Venha, venha minha amiga Banha na caixa d'água A minha mãe saiu, vamos dar uma refrescada O picolé está docinho E a água bem gelada O que é isso, amarelo? Desculpa, dei uma mijada Ventiladores arrumei, mas não adiantou nada Vamos comprar açaí Vai dar uma aliviada Tá derretendo rapidão O meu já virou, foi calda Ficou bom pra tomar Filho, já cheguei em casa Não acredito, não, a caixa está destampada Que calor que tá Eu vou dar uma nadada Oi, maninha, como está? Estou bem, muito obrigada Não era pra entrar A Júlia fez xixi na água Por isso que a água tá Ventinha também salgada Eu vou te pegar Menino, você me paga E aí E aí E aí Obrigado.